Música Olá você que se liga na maior rede de site independente do estado de Rondônia é através do Giparaná Notícias, a gente segue acompanhando aqui esse primeiro dia da Rondônia Rural Show, a décima edição a maior feira do gênero aqui da região norte do país estamos aqui com o presidente da IMATER, o Luciano Brandão para falar dessa recepção de muitos produtores vindo da região mais ao norte do estado de Rondônia quantas pessoas nesse momento estão sendo recepcionadas? Então, iniciando aí a décima edição da Rondônia Rural Show já estamos recebendo aqui produtores da agricultura familiar da região de Porto Velho da grande região, Porto Velho, Candeias, Guajará Mirim, Nova Califórnia, Extrema Nova Dimensão, Nova Mamoré, ao todo são 17 localidades hoje que vem o governo do estado através da SEAG, da IMATER por determinação do nosso governador coronel Marcos Rocha a gente disponibiliza esse transporte para o produtor o produtor chega até aqui o parque, a gente recepciona eles aqui dá um café reforçado para eles e esses pequenos produtores vão poder visualizar aqui as tecnologias sustentáveis dentro da Rondônia Rural Show então a gente fica muito feliz porque esse é o público que a IMATER atende e aqui na vitrine tecnológica da IMATER esse ano os produtores poderão ver aí mais de 26 alternativas de tecnologias sustentáveis para eles implantarem dentro da propriedade então a gente quer aqui agradecer o nosso governador coronel Marcos Rocha por disponibilizar esse transporte de forma gratuita para os pequenos produtores participarem da 10ª edição da Rondônia Rural Show um dos destaques desse primeiro dia é justamente a questão da hidroponia é isso Luciano? então a hidroponia é uma tecnologia já um pouco antiga mas a novidade da hidroponia aqui é que ela está sendo tocada por energia sustentável ou seja, energia através da placa solar e nós temos aqui também dentro do estande da IMATER recuperação de APP aqui o produtor vai poder ver uma nascente que praticamente não existia mais água foi toda recuperada hoje já jorra a água nessa nascente e vai poder ver aqui também sistemas agroflorestal com sustentamento de banana, com cacau, com poaçu aqui também ele vai poder visualizar o biogás feito através de um biodigestor oriundo dos dejetos dos bovinos aonde esse biodigestor para uma pequena propriedade chega a produzir até 1.8 botijão de gás por mês e além do biogás que ele produz ele produz também o biofertilizante que é o resultado dessa decomposição desses dejetos ok, muitas novidades, promete aí para o agricultor para se inovar, para poder estar realmente também contribuindo de forma sustentável exatamente Renato então assim, esse é o tema desse ano da décima Rondônia Rural Show tecnologias sustentáveis e dentro aqui também da Vitrine Tecnológica da IMATER eles vão poder ver a caificultura sustentável vão poder ver também a acoponia que é a criação de peixe junto com plantas a gente vai estar mostrando isso aqui também para os produtores além de todos os projetos que a IMATER já leva no dia a dia para a propriedade como o degusta café, o rufião móvel também temos aqui a questão do nitrogênio líquido para o melhoramento genético do gado em especial o gado leiteiro então assim, a gente tem várias tecnologias e você que nos assiste venha participar da décima Rondônia Rural Show e visitar aqui a Vitrine Tecnológica da IMATER e ver aqui várias alternativas para ser implantado na sua propriedade ok, o convite está feito a gente segue por aqui vamos entrevistar, vamos falar com alguns produtores para você Música Música Legenda Adriana Zanotto